Música É o ar voador, é um banho de mar É o rio de janeiro, mais um roteiro pra festejar Bababadabauê, bababadabauê Bababadabauê, bababadabauê, bababadabauê Bababadababada, bababadabauê Cuidado, salva-vidas, pra rolar, pra não se afocar Fica na beira da praia, se bronzeando e quer casar Bababadabauê, bababadabauê Bababadabauê, bababadabauê, bababadabauê Bababadababada, bababadababauê Bababadabauê, bababauê Bababadabauê, bababauê Bababadababada, bababadabauê Bababadabauê, bababauê Bababadabauê, bababauê A CIDADE NO BRASIL